Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica. Por que eu recomendo que se faça limpeza e teste de bicos e injetores? Em qualquer carro, de qualquer modelo, com qualquer motorização. Por que eu recomendo? Pessoal, esse assunto sobre questão de bicos e injetores é um pouco assim, é meio que polêmico. Existem alguns mecânicos que dizem que é picareitagem, não precisa fazer limpeza de bicos. Existem inclusive, até alguns manuais que recomendam não fazer limpeza e teste de bicos. Não é que não recomendam, é que eles dizem que os bicos não há necessidade, não é que não faça limpeza. Eles falam que não há necessidade de que se faça. O manual da Chevrolet, por exemplo, é uma dessas marcas que fala, que colocam no seu manual, que não há uma necessidade de que se faça a limpeza dos bicos e injetores. Nos veículos Classic, Costa Classic, nos veículos Celta. Mas eu, particularmente, pessoal, pego direto aqui na oficina, Celta, Costa Classic, com problemas, Montana, Agile, com problema de bico e injetor. Bico e injetor colado, tá certo? Bico e injetor gotejando, pingando combustível, xeringando combustível. Ou seja, não está livre de dar problema, tá? Essa questão dos bicos e injetores. Mesmo as montadoras falando que não há essa necessidade, tá? É meio que parecido com o assunto do câmbio, do óleo da caixa de marcha. Muitas montadoras dizem no manual, colocam no manual, que não há necessidade de que se troque o óleo do câmbio do seu carro e tal. Mas aí é aquela coisa, se você parar um pouco pra pensar, tá? Vamos pensar um pouco. Nenhum óleo, nenhuma química, tá? Nenhum produto industrializado, uma química que é produzida ali de lubrificante, ela dura pra sempre, tá, pessoal? Suponho que você passe 20 anos com o carro, aquele mesmo óleo há 20 anos rodando ali dentro da caixa de marcha, dentro do câmbio, tá? Não faz sentido. Ele vai pegar contaminação, tá certo? A lei limalha, né? O resto de engrenagem, de desgaste natural das peças móveis ali dentro do câmbio e vai contaminar o óleo. Então vai chegar o momento que você vai sim precisar trocar. Embora as montadoras digam que não, que não há necessidade. Então é muito parecido a questão de bico injetor. Bico injetor, ele não dura para sempre, tá certo? Ele, eu recomendo por quê? Por que que eu recomendo? Principalmente, né? Por que que eu recomendo a limpeza de bico injetor? Limpeza e teste. Eu vou usar sempre essa expressão limpeza e teste de bico injetor, tá certo? Por quê? Porque nenhum bico desse ele vai durar para sempre. Primeiro que a qualidade do nosso combustível aqui no Brasil, ela não é lá as melhores, tá? Então isso já facilita um bocado para que bicos injetores precocemente dê problema. Quem é da área de injeção eletrônica, quem trabalha especificamente com injeção eletrônica, sabe o que eu estou falando, tá? Acontece direto, chega para o carro dentro da oficina com problema de bico injetor colado, tá? Trabalhando errado. E aí o que você faz? Quando você tira o bico injetor, a linha Fiat dá muito problema no bico injetor, a linha Chevrolet, Costa Classic, Celta, eu pego direto o problema, tá? Nos franceses, né? Renault, Peugeot, Citroën, já peguei casos também. Inclusive esses bicos aqui é de um Citroën C3, tá certo, pessoal? Aqui eu estou fazendo manutenção nele, estou fazendo limpeza e teste de bicos injetores. A limpeza eu já fiz, tá? Aqui na Cuba, tá? Já fiz a limpeza, ali o produto, tá certo? Usei um produto desengraxante, né? É um produto específico para a limpeza de bicos aqui na Cuba, tá? Mas, gente, não basta só fazer a limpeza de bicos injetores, não basta só colocar o bico na Cuba, aqui mergulhada dentro do produto para fazer a limpeza, não basta só isso, tá? Uma das principais causas, tá? Pela qual eu recomendo, um dos principais motivos pelo qual eu recomendo limpar, tá? Esses bicos injetores, não é somente pelo fato de você descarbonizar, desengraxar, fazer a limpeza, é também para você testar, tá bom? Que é, no caso, o que eu estou fazendo com esses bicos do Citroën C3, tá certo, pessoal? Eu estou testando os bicos, porque o que acontece? Às vezes o consumo do combustível do carro aumenta, às vezes o carro está com cheirinho de combustível, quando eu dar a primeira partida ali, o motor ainda frio, você senta um cheirinho de combustível, às vezes o carro está consumindo um pouco a mais, o proprietário percebe, tá certo? E às vezes o problema é bico injetor, xeringando, tá? O bico injetor gotejando no momento que você vira a chave ali, o primeiro estágio da chave da ignição, que é a bomba de combustível, faz aquele primeiro acionamento, né? Que ela faz aquele pen e para aqueles primeiros 5 segundos ali, quando a bomba pressuriza o sistema, o bico vai ficar gotejando dentro ali do cilindro, então ele já dá um excesso de combustível, às vezes o motor fica balançando, tá certo? Então, como é que você consegue identificar um problema de bico injetor, se não testando o bico injetor, tá certo? Não existe outra forma. A forma de se detectar, né, precocemente um problema de bico injetor é sim removendo os bicos, tá certo? Colocando a máquina, fazendo os testes, tá certo? Faz a limpeza, tá? Como eu já falei, e faz o teste. Outro problema que ocorre em bico, esses, 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 esses o-ringues aqui, que são borrachinhas de vedação, tá? Esses o-ringues aqui, ó, ele tem dois, se o carro tem quatro bicos, ele vai ter oito o-ringues, né? Dois em cada bico, um na parte de baixo e outro na parte de cima, tá certo, pessoal? Então, esses o-ringues aqui, às vezes ele resseca e ele fica fazendo o quê? Dando falsa entrada de ar e o carro fica com a marcha lenta alterada, a marcha lenta subindo, descendo, um, 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 subindo, descendo. Às vezes o carro fica acelerado, tá certo? Então, como descobrir um problema, né? Assim, logo no começo, um problema, assim, descobrir precocemente o problema, se não desmontar, se não tirar o bico pra fazer uma limpeza, pra fazer uma manutenção, tá certo? Então, é por esses motivos que eu sim recomendo, tá, pessoal? Por eu ver todos os dias, por eu ver, por eu pegar casos, né, de bico ingitor, por eu ver colegas pegando. Então, gente, não tem contraindicação, eu recomendo sim. Agora, existe aí a questão seguinte, não é pra toda hora você tá fazendo limpeza de bico, tá? Qual é a minha recomendação? Pelo menos a cada 40 mil quilômetros, né, rodados, ou a cada 40 mil, você pede pra um profissional especialista em injeção eletrônica, remover os bicos do seu carro, pra fazer limpeza e fazer o teste, tá, gente? Eu sempre friso isso, eu sempre vou bater nessa mesma tecla. Não adianta fazer só a limpeza, tá? Aqui na cuba. Tem que fazer a limpeza e fazer os testes, porque senão você não vai saber se o bico tem problema. Por exemplo, esse bico aqui que eu tô com ele na mão, ele foi de um Peugeot 206. Esse bico aqui, o defeito dele, ele tá injetando muito combustível, mas muito mesmo, tá certo? Tá muito aberto. Então, assim, tava injetando quase que o dobro de combustível que os demais, tá certo? Se eu tivesse tirado esse bico do carro e apenas feito limpeza aqui na cuba, eu jamais ia saber se esse bico tava com problema ou não. Eu ia remontar e o carro ia continuar com um problema, com um defeito e eu jamais ia saber, tá? E aí o proprietário ia pensar com ele também. O proprietário do carro, ah não, o bico do injetor do carro não tem defeito porque o mecânico lá tirou e fez limpeza. Então, as pessoas associam limpeza ao fato de resolver todo o problema do bico injetor. Se limpar, resolve. E às vezes não resolve, tá certo? Às vezes limpeza não resolve. Esse bico aqui eu fiz limpeza nele duas vezes, três vezes eu fiz limpeza nesse bico aqui e ele não voltou, ele não teve jeito. Ele tá funcionando, porém, injetando muito combustível, o dobro dos demais. Que inclusive, tá? Esse bico aqui é o mesmo bico injetor do Citroën C3, tá? Mesma referência, mesma cor, é o mesmo bico injetor. Esse aqui foi no Peugeot 2016, montou 1.48 válvulas. E esse aqui tá no C3, 1.48 válvulas, tá? Inclusive, tá ali, ó, o C3, tá certo? Porque ele é o carro que a gente tá fazendo a manutenção, tá certo, pessoal? Então, o que que acontece? Como eu já falei pra vocês, por que que eu recomendo, eu vou resumir. Primeiro, pra verificar os oringues de vedação, ver se as borrachinhas estão precisando ser trocadas, né? Substituir de preferência todas as vezes que remover, tá certo? Segundo, pra testar, pra testar o bico injetor, pra saber como é que tá o bico. Se tá gotejando, se não tá, se tá injetando na mesma quantidade, se não tá, se tá xeringando ao invés de pulverizar. Como é que tá o estado de funcionamento desse bico injetor, tá certo? E terceiro, pra simplesmente fazer a manutenção, a limpeza, a descarbonização, por conta da qualidade do nosso combustível, fazer a manutenção e assim prolongar o máximo possível tempo de vida útil do bico injetor. Tá certo? As marcas que recomendam não trocar, eu já peguei bicar com bico com defeito, tá? Que o proprietário não fazia limpeza, não fazia manutenção, e aí o bico deu defeito, deu problema. Se tivesse fazendo a manutenção, poderia prolongar, poderia ter prolongado o tempo de vida útil do bico injetor do carro, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou testar aqui junto com vocês. Como eu já falei, eu já fiz a limpeza aqui na Cuba, tá certo? Eu poderia remontar sem fazer o teste? Eu acho que poderia, como muitos mecânicos, muitos profissionais estão fazendo aí. Só que, como é que eu vou saber se o bico tem defeito ou não, se eu não testar? Aqui só faz limpar, não mostra defeito, tá certo? Então, se você levar na oficina aqui, o rapaz pergunta se ele tem a máquina pra testar os bicos injetores. Porque tem oficinas que só tem a curva de limpeza, tá certo? Não tem a função de teste pra você testar. Então, pergunte se tem, se ele tiver, aí você manda fazer limpeza e os testes dos bicos injetores. Não só limpeza, limpeza e teste, tá bom? Se o profissional não tiver, procure um outro profissional, uma outra oficina que tenha também o teste do bico dos injetores. Porque se você fizer só limpeza e não fizer os testes, você, infelizmente, não fez nada, tá bom? Então, vamos aqui, escolher uma função. Eu vou programar aqui uma função que o bico injetor vai trabalhar a um giro, a uma rotação de mil a sete mil rpms. Simulando, né? Como se ele estivesse no carro. Do mesmo jeito que se estivesse no carro, no sistema do carro trabalhando, ele vai trabalhar aqui também na máquina, tá ok? Então, estou fazendo aqui a programação. Vou regular aqui a pressão da bomba de combustível, certo? Isso aqui que eu estou fazendo aqui, eu já estou dando pressão aqui no sistema, tá? Eu vou dar uma pressão aqui de 4 bar, tá? Pronto, 4 bar de pressão, passei um pouquinho de 4 bar. Percebam aqui o primeiro teste que eu estou fazendo. Qual o primeiro teste aqui? Não está gotejando, tá? Os bicos, eles não estão pingando. Se o bico aqui tivesse defeito, ele já tem algum bico desse aqui pingando combustível aqui, tá? Já estava gotejando. Então, esse seria aí o primeiro teste que a gente está fazendo. Seria, não é o primeiro teste que a gente está fazendo. E seria aí um problema já. Se o bico estivesse gotejando, o bico já não prestaria. Porque já foi feito limpeza, tá? E durante o teste ele está gotejando, ele já não passou no teste. Ele vai ter que ser substituído. Você pode até tentar fazer limpeza outra vez. Fazer mais uma sessão de limpeza para ver se ele volta. Dar umas pancadinhas nele, né? Para ver se ele volta. Se ele não voltar, se ele continuar gotejando, só outro. Tá bom, pessoal? Então, acabou o meu tempo aqui. Até a pressão cair. Deixa eu programar outra vez. Está lendo aqui a resistência dos quatro bicos. Quatro bar. Eu vou diminuir a pressão porque eu vou colocar aqui a pressão de... Que é a pressão que ele vai trabalhar lá no carro entre três e meio e quatro bar. Esse carro é flex, tá? Eu vou deixar aqui em três e meio aproximadamente. E aí a gente vai dar o start. E o teste vai começar. Eu já vi que ele não está gotejando. Tá certo? E agora começa o teste. Ele vai começar a trabalhar com mil RPM. Pronto. Já começou a trabalhar com mil RPM. Tá certo? Daqui a pouco ele vai acelerando. Agora está com mil e duzentos e cinquenta RPM. Daqui a pouco vai para mil e quinhentos. Daqui a pouco vai para mil e setecentos e cinquenta. E assim vai. Quando chegar em sete mil RPM aqui, nesse display, o teste vai parar. A gente vai acompanhar o teste até o final. Aqui qual é o meu objetivo, tá? Primeiro teste eu já vi que ele não está gotejando. O segundo aqui, ó. É ver se ele está pulverizando. Vocês percebam que ele está pulverizando os quatro bicos injetores. Se tivesse algum bico aqui mijando, como a gente fala, xeringando, a gente via, né, a olho nu aqui, o bico igual, como se fosse uma torneira aberta, jogando combustível aqui, igual uma torneira aberta. Ele não estava pulverizando. Aqui ele está pulverizando, como é para ser. Percebam que vocês veem apenas, né, ele na forma aí de pulverizando, certo? O giro está aumentando. A gente já percebe aqui, ó, as cubas aqui, o combustível, né, entre aspas, né, o combustível aqui, o líquido do teste, já subindo aí nas cubas. Agora a gente está aqui em 4.500 RPM, daqui a pouco vai para 4.750, pronto, chegou 4.750. Daqui a pouco vai dar 5.000, daqui a pouco 5.250, e assim vai. Quando chegar em 7, o teste para. Os veículos continuam aqui pulverizando normalmente, né. 4.750, trabalhando perfeitamente. Gente, é... Sempre que você fizer uma limpeza aí de bico, um jeitão no seu carro, uma limpeza e teste, tá? Sempre que... Coloca essa palavra na cabeça de vocês. Limpeza e teste, limpeza e teste, limpeza e teste. Nunca só limpeza, tá? Porque senão não fez nada. Quando você fizer aí a recomendação aí, aproximadamente entre 40.000, a cada 40.000 quilômetros rodados, você marca, tá? Coloca aí no seu celular, arquiva, ou coloca um adesivozinho no parabrisa do carro, ou anota em algum lugar que você não esqueça na sua agenda, enfim. Para cada 40.000 você fazer essa revisão, essa manutenção. O teste parou em 7.000 RPM, tá certo? E aqui, gente, ó. A gente vai avaliar aqui o seguinte. A gente vai avaliar aqui que os bicos injetores, eles estão quase que praticamente injetando a quantidadezinha assim, batendo, tá? Entre linha. A tolerância aqui é para 3 mililitros de diferença, para mais ou para menos, né? 3 mililitros no máximo, para mais ou para menos, tá bom? Então a gente percebe aqui, ó. Isso aqui está com 39, tá? Esse aqui está com 39, tá? Esse aqui está com 36, 37, 37, certo? Então 37 para 39 dá 2 mililitros, está dentro aí do parâmetro. E esse aqui está com 38, 38 aproximadamente. Dentro do parâmetro também, ou seja, eles estão trabalhando aí dentro do parâmetro mínimo e máximo, tá certo? É permitido. Então os bicos estão perfeitos, tá? Então, repetindo, o que foi que a gente viu aqui? Viu que ele não estava coltejando, a gente viu que eles estão pulverizando e a gente viu que eles estão injetando a quantidade de combustível igual, tá? Dentro do parâmetro aí mínimo e máximo, tá certo? Então esses bicos podem ser remontados tranquilamente, tá certo? Eu não mostrei aqui, mas eu avaliei também os oringues. Antes de eu montar aqui, eu avaliei essas borrachinhas de vedação, os oringues, né? Dos 4 bicos injetores estão perfeitos também, tá certo? Se eles estivessem estragados, tá? Então assim, ressecado, a elasticidade da borracha muito dura, ressecada, rígida, então o que é que deveria ser feito? A substituição do joguinho de oringues, tá certo? O que não é o caso aqui desses bicos injetores, tá bom? Então, bicos limpos, testados, agora só me resta montá-los, né? Na flauta aí, remontá-los lá no carro, tá certo? Lá no coletor de admissão do carro, tá bom? Então, pessoal, era essa dica aí que eu tinha pra dar pra vocês. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma. Eu espero que eu tenha conseguido aí tirar algumas dúvidas, deixar claro, tá certo? Se você ainda é daqueles que defendem aí o fato de ah, não precisa fazer limpeza, deixa o bico pra lá. Um dia que der problema, troca, tá? Eu respeito demais a sua opinião, tá? Mas saiba que tem esses poréns aí, né? Todos esses poréns que eu falei, que eu mostrei aqui, tá certo? Você não vai saber jamais se o bico do seu carro vai estar injetando a quantidade certa. Você jamais vai saber se o bico tá gotejando, se o carro tá consumindo combustível demais. Até tá, às vezes você percebe que tá consumindo, mas não vai saber o real motivo porque não tira os bicos pra fazer a manutenção, a limpeza e os devidos testes, tá bom? Então, fica a dica, tá certo? Eu espero que eu, como já falei, tenha conseguido ajudar. Se você gostou, por gentileza, deixa seu like pra gente, é importante demais. A gente ajuda com as dicas e você nos ajuda com o like, tá bom? Compartilha nossos vídeos também com amigos, com parentes, tá certo? Se inscreve aí no canal se você é novo, ativa o sininho das notificações pra YouTube te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, tá certo, pessoal? Não esquece aí que na descrição do vídeo, desse vídeo tem um link de um curso de mecânica de automóveis que eu deixei, tá? Um curso de mecânica de automóveis para iniciantes. Você vai clicar e conhecer seu compromisso e ver se é pra você, tá bom? Então, mais uma vez meu muito obrigado, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal OMS Dicas Automotiva.